Essa música nova se chama Carta ao Sonhador. Eu tenho algo a lhe contar, mesmo sabendo que não vai me ouvir, pois nada realmente é, tudo foi e tudo pode ser nessa vida. E ela será cruel e levará embora, juntos dos seus sonhos, dos seus planos, dos seus enganos. Em momentos de dor você vai descobrir o que importa, o que importa. Mas logo vai se derrubar a felicidade bater a porta em sua porta. Seus não me crescem, seus não me crescem, seus não me crescem, seus não me crescem. Alguns dos seus amigos me deixem ao parecer, ou simplesmente envelhecer, se mudar, ficarão tão longe, tão longe. Seus amigos me virão se dissipar. No final das contas, vai descobrir que nunca soube amar. Em momentos de dor você vai descobrir o que importa, o que importa. Seus amigos me crescem, seus não me crescem, seus não me crescem, seus não me crescem. Seus amigos me crescem, seus não me crescem. Seus amigos me crescem, seus não me crescem, seus amam. Seus amigos me crescem. Seus amigos me crescem, seus amigos me crescem, seus não me crescem. Sonhos não, sonhos vão nos levar Legenda por Sônia Ruberti